Vem comigo nesse vídeo. Diz que não precisa, a cada vez que canto, uma canção a mais pra você. Mas vem de ser assim, prazer de coração, não diga não precisa, tem que ser assim. É seu meu coração, não diga não precisa, eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar, como você canto, não diga não precisa. Eu digo que é preciso, a gente se amar demais, nada mais. Mas vem de ser assim, prazer de coração, não diga não precisa, tem que ser assim. É seu meu coração, não diga não precisa. Não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Mas tudo mais. Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar, como você canto, não diga não precisa. Não precisa, eu digo que é preciso, a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, prazer de coração. Mas tem que ser assim, prazer de coração, não diga não precisa. Ah, 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 ah. Tem que ser assim, é seu meu coração, não diga não precisa. Ah, 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 ah. Não diga não precisa. Ah, 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 ah.